Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao início de mais um gameplay aqui do canal O meu canal é onde acontece já o de Android, de iOS, de iPhone iPhone e iOS né, tipo, de computador E esse é o canal de tudo mais um pouco, espero que vocês curtam bastante, deixa o like E é isso, esse é o episódio 7 E espero que vocês curtam bastante, deixa o like E é isso, bora pro vídeo E se você quer mais um gameplay, vai lá no meu feedback, que vai ter coisas novas lá Vai ter jogo novo amanhã, domingão Vai ter uns dois jogos novos Então não perde seu tempo Se inscreve aqui Deixa o seu like, bora pro vídeo Cara, isso é muito da hora Deixa o seu like, bora pro vídeo Obrigado. Rapaziada, tava quase chegando no finalzinho, deixa o seu like aí e bora pra participar de mais um jogo aqui, bora pra mais uma partida aqui e vamos encerrar galera, aqui é a segunda partida e a terceira a gente encerra, beleza? Beleza? Obrigado. Infelizmente, a gente acabou morrendo aqui, mas tem a segunda e terceira chance, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora para a terceira chance, que você tenha a oportunidade de você deixar o like, compartilhar com seus amigos e comentar aí. E é isso rapaziada, está chegando o final e quero agradecer mais um episódio, que vocês estão dando feedback aí, visualizando geral, deixando o like geral, espero que vocês continuem assim. E amanhã tem vídeo novo, série nova, que também está lá no meu Facebook, está lá no meu feedback, onde que eu posto todas as informações possíveis que estão garantidas aqui no meu gameplay. É rapaziada, eu jogo jogo de celular, normalmente, mas eu estou pretendendo jogar o jogo de computador e para iOS, então, é, fica com o coração aí, deixa bastante like. Está carregando aqui, só um momento. Está carregando. Demora um pouquinho mais. Então foi isso pessoal, espero que tenham gostado, se você gostou desse seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha, comenta e é isso. Então falou, até o próximo vídeo e tchau.